eu peguei oi 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 olha o tamanhozinho, é grandinha deixa eu ver se é grande eita lasqueira tá velha aí galera, eu vou ficar aí, tá agora lasqueira aqui ó bateu soltando, já cortando, sei lá, bateu picando dá nem tempo de trabalhar isso ainda peguei soltou, pegou de novo pegou agora? pegou pegou pelas costas, olha lá na frente agora, pra frente ó, tá, não é, tá olha lá, deixa eu ver atacando ó, pegou soltando olha peguei olha o tamanho doido corta da praga oiga jaguaré troca minha isca já eita, tem peixe grande hein peguei se não pegar, não tem como se não pegar, não tem como se não pegar, não pegar, vai ver vai escutar, vai escutar dali express acho que eu peguei, olha ali, olha nessa frente bainha de faca aonde tem? tá, tá, tava aqui no lugar aqui então, na frente peguei pegou roda o barco, roda olha aí, olha atrás dela lá olha aqui, olha, olha, olha mordendo ela não, tá aqui agora tá brava comigo já oi rapaz, é grande doido tá maior até agora ó, nossa, é grande hein peguei corta no água essa é bainha de faca e tem um milhão atrás, olha lá vou pegar uma tá vergonhoso já pra mim cuidado aí, agora é tô em cima de milha doido é cada mortal que ela dá é mesmo garrunhoto peguei peguei joga o pego aqui essa é pesadinha, tá? pegou pelo menos, não sei ó, linha por cima da minha agora cuidado rapaz rapaz eu tô pegando olha perdi o fundo isso, não é? não, é sarda a vez pegou pelo meio não tá nem do albatrosa olha ela passando aqui do meu lado olha ali olha ali minha nossa agora não se não, você vai ter um pato pra pra isso pra contar com a pra isso vai pescar vai já pegou? não precisa ir lá precisa ir lá virou uma estatua de sal não olhe pra trás não pra frente eu tô pegando peguei já mulher tá cantando gico aqui acabou de cair no águia de mar ó ó os peixes tá ali, Otávio peguei nossa, olha lá vem em mim, sardinha tá descantando meu mulho dele tá ressecado tá cantando tá gico chique, chique pelas costas pelas costas pelas costas olha aí, eu falei que ia mostrar tanto de peixe pescaria tá aí, ó ó é muito peixe cê tá doido cê tá doido é peixe demais bora partiu e chega um homem destemido igual chave 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 gigante maior que ele tem mais na minha mão aqui ó cê tá doido cê tá doido é bagacinha eita lasqueira tem que ter força tem que ter força força de vontade tem que ter um almoço agora feijão do pé selvagem só o feijão tem que ter o feijão achou a sandália que a minha quebrou tem que ter o feijão do pé selvagem agora tem que ter o feijão do pé selvagem agora tá doido